Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 certeza que vocês vão curtir bastante, porque vocês também, cara, vão ganhar prêmios, mano, não vai ser só por isso, vocês vão ganhar prêmios, eu vou fazer sorteios, vocês vão curtir demais, cara, todo esse conteúdo que eu estou guardando pra vocês futuramente. E vamos aqui falar sobre o iFoods, bom, né, cara, vamos falar sobre o iFoods, porque eu tô muito ansioso pra ver o que tem nessas informações, eu só vi algumas coisas bem básicas, né, cara, eu não vi quase nada a propósito, e eu vou falar pra vocês a minha sincera opinião, vamos aqui, primeiramente, vemos só esse resumão do que foi disponibilizado até o momento pela Konami, e lá no site tem mais informações, por isso que eu não vou me estender, porque senão o vídeo vai ficar com meia hora de duração, né, cara. E estamos aqui, ó, iFootball 2022, então estamos vendo que o iFootball levou o nome de 2022, eu pensei que isso não aconteceria, porque seria um jogo contínuo, não, é o iFootball 2022, cara, não é o iFootball, é só o iFootball, não, é 2022, então daqui a um ano, será talvez atualizado para 2023, e aí sim deve receber completa repaginada. É o título, é o título oficial da primeira temporada da nossa nova plataforma, o lançamento para consoles e PC será no dia 30 de setembro, estamos muito ansiosos para que vocês possam jogar pela primeira vez, então sim, sairá esse mês, rapaziada, sairá nesse mês, no último dia do mês, dia 30 de setembro, o iFootball será lançado para PC e para console, cara, será lançado para essas duas plataformas, não sairá para o mobile a princípio, o mobile só deve sair para dezembro, tá, rapaziada, isso deve acontecer só para dezembro, que devem sair as versões para o mobile, e sim, sairá esse mês finalmente, né, rapaziada, e quando eu falo consoles, eu falo todos, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series, tranquilo? Vamos prosseguir, a primeira grande atualização gratuita do iFootball estará disponível ainda nesse semestre, então ainda nesse ano, tá, galera, ainda nesse ano, talvez deve ser em dezembro, eu acredito que deve ser novembro ou dezembro. Equipes que, é, e essa atualização gratuita, rapaziada, grande atualização gratuita é onde vai completar o jogo, é onde vai colocar as ligas e também, quem sabe, já o modo editar, né, cara, não sei se já vai colocar o modo editar, mas eu espero que coloque, mas talvez sim, já vai colocar as ligas, que é a primeira grande atualização e gratuita, como vocês sabem, nós já vimos que as equipes e as ligas serão gratuitas junto ao modo editar, por isso que eu acho que essa atualização que eles estão se referindo será a que vai colocar as ligas, eu posso garantir para vocês que será a que vai colocar as ligas, tá, rapaziada, mas agora quanto ao modo editar, não sabemos, mas as ligas completas chegarão ainda esse ano, tranquilo? Beleza. Equipes criativas, selecione o seu time base entre os mais de 600 clubes licenciados, então isso é possivelmente o modo do MyClub, vocês terão que selecionar sua equipe base ainda, né, cara, você não terá disponibilidade como o time de criar uniformes, criar símbolos, vocês terão que escolher as equipes base. Novos modos de jogo serão apresentados, sim, novos modos de jogos, né, rapaziada, aqui eu acho que esses novos não é nada, uau, muito fora do comum, muito fora da caixa, eu acho que é o The Academy, que é a Master League, só mudanças dos nomes, mudanças, eu acho que não terá um grande modo história, tá ligado, que nós há anos estamos cobrando a Konami. Novos tipos de jogadores, do padrão ao lendário, então, novos tipos, eu acho que terá novas raridades de jogadores, não só branca, preta e ouro, não, deve ser mais, mais e mais, e eu acho também legal e muito mais, confira todas as informações aqui, e aqui estamos na capa oficial, com o Wii Football já, com o 2022 aqui, né, cara, eu já tinha falado isso há muito tempo, que eles não tinham colocado em 2022, porque seria um jogo contínuo, agora eles foram lá e colocaram em 2022, isso me faz pensar que 2023 terá um jogo novo, né, galera, sim, 2023 terá um jogo novo, mas será dessa mesma forma que esse futebol, tá, será uma atualização dentro desse futebol, que vai ser o Wii Football 2023, entenderam, por exemplo, vai trocar talvez o cara do propaganda, vai ter um novo design, vai ter outras cores, vai, mano, vai ser tipo um novo jogo, mas vai ser dentro dessa atualização desse futebol, entendeu, mano, é legal, é legal, cara, é legal essa proposta, eu estou muito preocupado de, mano, só ficar esse jogo, esse jogo, só receber atualização, não, vai ter o 2023 também, isso é show de bola, né, rapaziada, mano, eu não quero também causar um hype muito negativo, tá, galera, eu só estou falando, apesar do que nós temos até o momento, que não é muito positivo, eu estou falando as coisas positivas que estão saindo, que está me deixando um pouco mais animado em relação ao que eu estava antes, mas eu ainda não estou animado, porque, na minha opinião, o jogo ainda não se apresentou nada muito expressivo, tá, galera, vamos ver aqui, primeiro na home, o que que tem, tá, isso daqui eu já tinha trazido em outro vídeo, né, cara, principalmente o primeiro vídeo de anúncio, antes que nós já tínhamos visto, o que nós não tínhamos visto é esse game overview, né, rapaziada, então vamos lá, como aproveitar o máximo do mundo e futebol, o mundo do e futebol está no centro da experiência do e futebol, ou seja, o futebol world, aqui você joga com times autênticos para recriar suas rivalidades favoritas do mundo real, por outro lado, você pode criar um time criativo ao contratar e desenvolver os jogadores que escolher, quando você estiver pronto, encara os rivais do mundo todo nos maiores estádios e nos eventos mais emocionantes, será que esse será um novo modo, cara, será que esse será um novo modo, mano, é, se for um novo modo é legal, cara, acho que é um novo modo, né, mano, porque o e-football world, né, rapaziada, deve ser um modo jogável, um novo modo para o jogo, a proposta a princípio é interessante, né, cara, pedimos paciência enquanto finalizamos as versões localizadas desse site, o e-football 2022, vindo dia 30 de setembro de 2021, deixa eu tentar traduzir aqui esse restante para a gente já conseguir ver melhor, ó, finalmente está aqui, o e-football 2022 será lançado 30 de setembro, essa data marca o início do e-football world, características principais, temos aqui, ó, assuma o controle de times incríveis na partida local, tá, rapaziada, como Barcelona e tudo mais, Bar de Munique, para jogar contra outros usuários, jogos, jogo de teste, jogo em partidas offline contra oponentes, humanos ou inteligência artificial, CPU, usando as nove equipes autênticas listadas abaixo, então vocês terão essa, é como eu falei para vocês, esse lançamento dia 30 de setembro vai ser a demo, tá, rapaziada, vai ser a demo, vai ser a demo, só vai ter essas nove equipes para vocês jogarem, e offline quanto online, tá, então vocês terão essas opções a princípio, e em dezembro, em dezembro, em novembro, eles vão colocar todas as ligas, então, entre aspas, essa versão demo, em dezembro, em dezembro não, não sei qual é a data ainda, mas deve ser novembro, dezembro, eles, dentro dessa versão demo, vão completar o jogo, tá, então, por exemplo, você baixa essa versão, que vai ser a demo, e dentro já dessa versão, o jogo já vai receber uma atualização, que vai completar tudo, entendeu, então por isso que eu falo que vai funcionar como uma demo, apesar de não ser uma demo, mas é como se fosse. Eventos, jogos, partidas, PVP, online, e clon, que é player versus player, quem não sabe, conclua os objetivos da missão para ganhar recompensas, esses são os eventos que terá no dia 30, tá, galera, isso aqui tudo é que vai ter no dia 30, tá, o que vai chegar depois ainda, eles vão falar futuramente. Partidas entre gerações, naturalmente, você poderá jogar partidas contra usuários no mesmo console que você, além disso, você poderá jogar contra usuários de outras gerações do mesmo console, por exemplo, usuários, tá, beleza, aqui ó, você tem o Playstation 5, vai jogar com quem tem Playstation 4, e é claro, quem tem Playstation 5 com quem tem Playstation 5, é a mesma coisa com Xbox, a princípio, nesse momento, não será possível jogar Playstation com Xbox, mas mais pra frente poderá, nem mobile, muito menos, porque o mobile não vai nem sair, e quanto a PC também, o PC só vai jogar com PC, a princípio, mas depois, mais pra frente, vai tudo ser jogável, mano, por si só, vai ter Xbox Series com mobile, vai ter PS5 com PC, e PS4 com, sei lá, o principal das quantas, e vai ser assim, tá, galera. Plataformas compatíveis, então aqui é onde vai ser compatível pra vocês jogarem, como nós já sabíamos, todas essas plataformas, a princípio também, futuramente vai ter um mobile aqui, tá, galera, então fique tranquilo. Novos modos e recursos chegando em outono de 2021. A atualização programada para lançamento neste outono traz consigo uma tonelada de recursos novos e empolgantes, como equipe criativa, que é o que nós já vimos lá no começo, onde você pode construir seu próprio time dos sonhos, bem como compatibilidade com dispositivos inteligentes. Na verdade, estamos planejando introduzir os novos recursos a cada atualização a ser lançada, portanto, fique atento ao que está por vir. Então, a princípio, não vai ter todos esses modos aqui que estão falando, mas as características principais da equipe criativa, o que eles falaram aqui acima. Monte o time dos seus sonhos em frente aos usuários de todo o mundo. Contrate jogadores e dirigentes que se adaptem à formação e tática escolhida, e desenvolva-os em todo o seu potencial. No futuro de 2022, você será capaz de direcionar as contratações que mais deseja, e também pode desenvolver o jogador como achar melhor. Isso tudo significa que quando o apito final soar, ele recairá sobre os seus ombros, independentemente de você sair do campo vencedores ou perdedores. Então, vai lá e transforme seu time dos sonhos em realidade. Então, mano, a mesma proposta de Ultimate Team, a mesma proposta de MyClub, onde vocês vão montar a sua equipe para poder jogar com outros jogadores, que também tem suas equipes, então, a proposta é basicamente a mesma. Pelo que próprio Okimura falou, mano, basicamente não muda nada em relação ao MyClub, muda o nome, a proposta é a mesma. Só que tem a novidade do Match Pass, tem todas essas novidades que vão ser para acrescentar, mas basicamente a proposta do MyClub não vai ser alterada. Então, isso é basicamente o que nós já imaginávamos. Os passes de temporada, Match Pass, programado para implementação e uma data posterior. Então, não vai ter o Match Pass já no dia 30. Lembrando, dia 30 não vai ter quase nada, tá, cara? A cada parte que você jogar terá a chance de ganhar recompensas com o contrato de nomeação, que permite a você assinar no jogador a sua escolha entre outros itens. Você pode comprar um Advantage Match Pass e também usando moedas do eFootball para obter mais itens, tá? Então, vocês terão mais itens com as moedas do eFootball. Como eu já tinha trazido para vocês, terão tanto Match Pass pagos quanto gratuitos. E os gratuitos devem ser com as moedas conseguidas no eFootball. Ou com as moedas que vocês compram, vocês pagam esses, tá ligado? Eu não sei como é que vai funcionar. Se essas moedas serão conseguidas gratuitamente ou vocês estão indo comprá-las. Olha, a temporada 1 do Match Pass funcionará dessa forma, tá, rapaziada? Vocês ganharam aqueles GPs, as moedas do eFootball. Vocês vão ganhar essas recompensas nesses dias marcados. E a temporada se encerra em 12 dias. Então, em 12 dias dessa temporada, vocês vão ganhando essas recompensas, tá, rapaziada? Essas recompensas no decorrer dos dias que vocês vão entrando. Objetivo. Programado para implementação em uma data posterior. Esse é o objetivo também. Que você pode receber recompensas incríveis por completar objetivos. Cada objetivo terá sua própria recompensa. Portanto, certifique-se de que fazer o melhor para completar o maior número possível. Se você quiser recompensas ainda melhores, tente completar os objetivos premium. Que são desbloqueados usando moedas do eFootball. Então, vocês terão objetivos para completar. Por exemplo, faça tantos gols em uma partida. Não, faça três jogos sem tomar gols. Vocês vão ganhando recompensas cumprindo esses objetivos. Temos aqui, ó. Objetivos. Objetivos finais. Tá ligado? Campanha dos objetivos. E objetivos premium e tudo mais. E agora temos aqui contratos. Negócio. Ah, que eu acho que é contra aqueles modos, né, rapaziada? Online, deixa eu ver. Um item que permite que você contrate o jogador aleatório de uma lista de jogadores feitas sob medida para este acordo. E o contrato de nomeação é um item que permite que você assine o jogador da sua escolha em uma lista de jogadores feitas sob medida para este contrato. E aqui tem o eFootball Coins. Temos todos os detalhes sobre eles. Ó, sobre o GP. É uma moeda do jogo que você pode usar para contratar jogadores e treinadores. E o eFootball Coins é uma moeda de jogo que você pode usar para contratar jogadores e comprar passes, entre outros itens. E os pontos do jogo você pode resgatar por assinaturas de jogadores e itens, né, rapaziada? Então, basicamente, serão essas formas, esses três tipos de moedas que o jogo se apresentará para vocês poderem comprar jogadores ou coisas do tipo. Existem quatro tipos de jogadores no jogo. O padrão, tendências, os apresentários e os lendários. Então, serão dessa forma, tá? Se vocês quiserem ler, eu não vou ler tudo, tá, rapaziada? Mas, basicamente, é isso. Tem o jogador padrão, que vai ter o valor um pouco mais baixo. Tendendo. Também terá o apresenta... É, o nome tá muito estranho, tá ligado? Tá muito estranho, né, mano? Mas o lendário, o padrão, esse daqui eu acho que deve se manter, mas esse daqui não deve ser mais dessa forma. Mas serão quatro tipos de jogadores com quatro opções diferentes. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, tá ligado? Vocês já deem um pausa e leem aqui, porque senão a gente vai ficar muito louco se eu ficar lendo tudo, né, mano? Aqui, ó. Como contratar jogadores. Aqui também tem como contratar jogadores, ó. Como você contrata um jogador, depende do tipo do jogador. Para assinar um contrato, você precisará de uma moeda virtual ou item como uma cor de chance. Como desenvolver os jogadores. Aqui, vocês terão jogadores em alta. São versões dos jogadores que tiveram desempenho excelente uma determinada semana, né, rapaziada? Na época da real, que tiveram suas estatísticas aumentadas para refletir esse desempenho. Esse jogador é perfeito para inclusão imediata na ficha da sua equipe, mas não pode ser desenvolvido mais. E, ó, tipos de correspondência. Caramba, tem muita coisa, mas já tá acabando já, mano. Programaram para implementação em uma data posterior. Então, existem cinco tipos de correspondências no jogo, que são o tour-evento. O evento-tour que, não sei dizer que vocês podem jogar contra oponentes de inteligência artificial em um formato de turnê, Ganhando recompensas, acumular. Estou se falando em diversas partidas contra a CPU. O evento de desafio, que jogue contra oponentes humanos online, completando os objetivos da missão. Também teremos o kick match, que vocês poderão jogar a partida online casual contra um oponente humano. O lobby de partida, que vocês poderão criar uma sala de jogos online e convidar um adversário para uma partida 1 contra 1. Uma liga criativa do eFootball, onde vocês poderão usar equipes criativas para jogar contra o creme de la creme. Não tem dica, cara. Jogue partidas player versus player contra oponentes iguais e junte pontos para aumentar as divisões. Beleza, aqui temos o bônus de veterano. Os detalhes, né, rapaziada? Como um agradecimento a todos aqueles que jogaram o eFootball, vocês ganharão um bônus de veterano. Vocês que vão jogar o 2022. E o eFootball para dispositivos móveis está planejado para ser lançado como uma atualização do aplicativo atual. Então, mais pra frente vai ser lançado. Eu pretendo trazer um vídeo também sobre esse jogo aqui também, para os dispositivos móveis. E dando mais detalhes pra vocês. Então, basicamente, o vídeo foi esse, né, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido muitas informações. Lembrando, tudo oficial, tudo aqui está no site oficial da Konami. Tudo isso que foi descrito por eles. Eu acho que mais coisas vão ser disponibilizadas para o restante do mês, para o decorrer do mês. Eu espero muito que isso aconteça, né, galera? Para nós termos mais detalhes relacionados ao jogo. Tudo, tudo mesmo que fale sobre novas parcerias. Os detalhes do que serão lançados futuramente. Eu acho que isso tudo vai sair ainda esse mês, né, rapaziada? Então, lembrando, se inscreve aqui no canal, mano. Deixa o seu like. Se inscreve aqui e ativa o sim, porque eu vou postar vídeos quase diários. Trazendo todas as informações desse futebol que vai sair esse mês. Vai vir esse mês confirmado. Então, se inscreve aqui, cara, para você não perder nada. Eu vou ficando por aqui, galera. Clica no gostei, se inscreve no canal. Até a próxima. E me segue lá na Booyah também. Manda lá o print no meu Insta que eu te coloco no meu grupo. Você não perde nada, fechou? Ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri